Vamos, tia, vamos rapidão pra gente poder ir pra praia, pelo amor de Deus, tu te enrola, vamos pegar, pega as coisas. Eu custo acreditar que realmente a gente não usa a porta, que a gente tá saindo pela janela, não é uma coisa ridícula. Ai, tia, a gente já falou sobre isso. E nada de ligar pra uma imobiliária, né, Jess? Não precisa ligar pra ninguém, tia, não vamos incomodar as pessoas, vamos aproveitar o nosso dia, o nosso sol. Vamos pra uma praia, pra cura e ter a vida. Vocês vão levar tudo isso pra praia, Jess? Mas como é que vamos sentar, como é que vamos, tá tudo caindo aqui, tia, pulou rapidão pra me ajudar. Oi? Não é longe da praia, né? A praia é logo aqui, tia, só um punhinho. Jess, Jess. Tá, tia, o seguinte, ó, vem rapidão, meu Deus, a senhora separou muita coisa aqui? É, nossa vida tá aqui dentro. Então vem, vem, tia, sobe. Ai, Jess, que é tudo errado aqui dentro. Vai dar realmente pra ligar pro homem da imobiliária? Ai, que bom, tia, não vai incomodar ninguém, já falei isso pra ti, vamos, tia. Ai, é muita fazedora. Ai, mas olha só, dificuldade. Vamos, tia, pega as coisas, ó, pega aqui, pega aqui, ó, tia, segura aqui também, segura aqui, ó, segura aqui pra senhora, ó, pra senhora aqui. Eu vou te ajudar, tô levando a cadeira, partiu praia, tia, meu Deus do céu, vai ser top o dia hoje. Ai, tia, coisa boa, né? Tanto verde, tanta estrada bonita, tá bom, tia? A senhora tá muito lenta também. Jess, pegar um dia de sol assim é tão bom, né? Ontem choveu e hoje tá assim. Ó, eu quero sentar de... É bumbum que fala, tia, né? Bumbumzão pras chuvas. Jess, olha só, eu não tô ouvindo a minha intuição desde o início desse coisa de praia, que antes eu devia ter desconfiado que uma casa era ruim, a praia era ruim. Olha, tia, tia, tu não tá vendo ao nosso redor tanto verde, tanta coisa boa. Olha a quantidade de coisa que eu tenho que levar. Vamos, tia, mas você também é tão lentinha. Tanto verde, tanta coisa boa pra gente aproveitar. Vamos, tia, tanta coisa pra gente aproveitar de verdade. A praia é logo ali, tia, tamo quase... Ah, mas com pouco a gente pega o ônibus e volta pra casa também, né? Tia, para, eu tenho que me respeitar. Tito não me respeita, né? Vamos respeitar as pessoas, a gente vai ter família, tia. Vamos lá, tamo quase indo, quase chegando. Coisa bem boa, né? Vai dar uma caidinha aqui, ó. Você pode ajudar, tia? Eu tô carregando a cadeira aqui. Vamos, tamo ali, ó. Logo ali, logo ali já é. Já é a praia. Ai, ó, não tá pertinho. E o rapaz miudinho aquele que mora contigo, como é que é o... O meu namorado é meu crush? É, o... Sim, o que que tem aí, tia? Sim, o que que tem? Ele não... Tu veio sozinho pra pra praia. Não, não, eu vi sozinho pra praia. Não, eu tô contigo, aqui é família. Família pode, sai junto sempre. Ah, daí vocês saem, ele sai com a família dele. Não, 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 eu saio com a minha família. Porque eu sei pra onde vou, que eu faço as minhas coisas, que eu sei que... Agora, ele não, ele só sai comigo. Ai, Deus do livro. É muito louca, né, Jéssica? É, mas... E tu vê, tu fica dois dias aqui, e ele sozinho lá, né? Como assim, tia? Não, vai saber, sua vida é tão louca, né? As coisas que acontecem. Ô, tia, mas também é dois dias que eu vim passar com família aqui, vai ser rapidão, já tamo em casa. É, porque eu já tive que fazer tanta coisa, em 15 minutos, num carnaval, dia do Ambaré. Dois dias, Jéssica. Respeito, tia. É loucura. Mas também já tamo indo, para com isso aí, também, porque a senhora fala... Olha, a senhora também é sempre com essas coisas, a mãe sempre falou. Não. A mãe sempre falou, a minha irmã, a Marlene, não pressa. Sua mãe é revoltada, porque eu roubei o Valmor dela, foi o primeiro namorado dela, eu roubei. Tia, que revolta. Quer ela mais bonita? Quer ela mais bonita? Quer ela mais bonita? Eu sempre fui mais bonita. É só senhora para querer Valmor. Ai, Jéssica. O Valmor tem nome de velho desde que nasceu, tia. Respeita teu tipo que Deus tem, graças a Deus. Vamos ver se eu não vou chamar a polícia para ti, então. Ah, vai chamar a polícia. Vou puxar a tua ficha, tu tinha uns dois aninhos. Ah, tá, tia. Vai chamar a polavos, tu não vai cair no central, então. Nossa, teu baixinho solto, hein? Ai, tia, tá quase. Pelo amor de Deus. Vamos, mas tu caminha devagar o tempo todo, tia. Jéssica, tu me inscreveu cargados e pelados e não me avisou. Ah, para, tia. Pelo amor de Deus, vai vir com essas coisas para mim agora. Vamos lá, tia. Olha aqui. Força, tia. Jéssica, Jéssica, Jéssica. Ó, tia. Olha, eu falei que era perto. É poucos quilômetros, estamos vendo tudo ali já o mar. Você tá chegando no Maranhão, guria. Para, tia. Que isso? Eu tô muito desesperada contigo. Ai, tia, eu vou tomar um banho de sol, eu vou me bronzear todinha, eu vou ficar... Jéssica, Jéssica. Eu acho que eu vou fazer tua pilha, vamos? Só um pouquinho, guria. Que que é, tia? Jéssica, é sério que é essa aqui que é a praia top? Uhum. Top, né? Ai, daqui para frente é só para trás. Olha essa praia, essa areia, essas pessoas. Ai, dois mil reais para uma... Ai. Continua amanhã, viu? Não perde a oportunidade de ver essa praia top. Tchau. Tchau.